E nesse vídeo, pessoal, eu vou te mostrar como fazer o teu Redmi 13C da Xiaomi durar até três vezes mais aí a sua bateria, beleza? Com essas dicas que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e os créditos desse vídeo eu vou deixar na descrição pra meu amigo Dallustec aí, que me serviu hoje, você lá pra trazer alguns conteúdos aqui pra vocês, beleza? Vai lá, se inscreve no canal dele, ativa o sininho das notificações, vai lá dar aquela força, aquela moral e é assim que a gente se ajuda. Beleza? Então, vamos lá pra esse tutorial. Primeiro, pessoal, é o seguinte, olha só, a primeira dica, ela já é bem clara pra você que já está vendo aí, né, que tá com uma tela bem brilhosa, estourando aí até mesmo a câmera, né, por causa da luminosidade. Então, é o seguinte, se você está em um ambiente que você não necessita de uma luminosidade tão alta, eu recomendo pra você, que essa é a primeira dica, que você minimize ela pra menos da metade, beleza? Porque você vai conseguir visualizar o teu conteúdo, mesmo que não tenha a luminosidade bem alta, então diminua a sua luminosidade aí, pra que você tenha mais bateria sobrando pra o seu dia a dia, beleza? Então, essa foi a primeira dica. A segunda é bem fácil também, olha só, bem clara. Que no caso você baixa a sua central de controle, olha só. E de cara você percebe que tem alguma coisa ativada aqui que você não esteja utilizando. O que é? Se não estou utilizando o Bluetooth, então eu vou desativar, beleza? Rola pra um lado. Se não estou utilizando o módulo de vibração, né, que não necessite, estou próximo do celular, e qualquer pessoa que me ligar eu vou conseguir ouvir porque o som tá alto, então eu vou desativar o módulo de vibração. A mesma coisa vale para a localização, pessoal, olha só. Você pode perceber que está ativado, então você desativa a localização, caso você não esteja utilizando ela, tá ok? Então, são no caso aí algumas regras. Se você não está utilizando, desative. E aqui também você tem duas opções, que mesmo com o Bluetooth desativado, olha só, está desativado, tem essa função Z aqui embaixo, né, só busca por Bluetooth. Desative isso aqui também, pessoal. Outra coisa, busca por Wi-Fi, desative também. Porque, em segundo plano, eles ficam funcionando, mesmo que você não esteja utilizando. Talvez você nem sabia dessa função, beleza? Então, desative também. Outra função que se você não estiver utilizando atualmente, é a taxa de atualização mais alta. Se você não estiver utilizando, desative. Vê nas configurações, role para baixo, clique em tela, beleza? Clique aqui na opção de taxa de atualização. Olha só, clique aqui na setinha de baixo e adicione em 60 Hz. Você vai tirar de 90 Hz e colocar em 60 Hz. Automáticamente vai consumir menos bateria, porque sua tela vai estar em 60 Hz apenas. Ou seja, não vai estar atualizando 90 vezes por segundo, mas apenas 60 Hz. Ou seja, vai economizar mais bateria, sim. Então, você deixa em 60 Hz, porque isso realmente funciona, beleza? Então, pessoal, essas aqui foram as dicas para você economizar até três vezes mais bateria no seu celular Redmi 13C da chave, beleza? Se você gostou, dê um joinha. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e até a próxima, pessoal. Fui!